Música Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna na lição 24 Liberdade em Cristo E quem irá contribuir com o estudo de hoje é o nosso amigo Everton Vieira Everton seja bem vindo e um bom estudo Obrigado a todos pela oportunidade No estudo de hoje como já sabemos estudamos o livro Palavras de Vida Eterna Estamos com a lição, o capítulo 24, Liberdade em Cristo O título desse capítulo está com a contribuição de Paulo aos Gálatas no capítulo 5 No versículo 1 Que tem a seguinte contribuição Estais pois firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou E não vos submeteis ao julgo da escravidão Muito interessante para os dias atuais e principalmente para os momentos em que vivemos Com extrema necessidade da vivência do Evangelho de Jesus em nossos corações Essa contribuição ela vem dizer dos mecanismos que muitas das vezes nos tiram o foco Nos tiram a atenção dos caminhos a serem trilhados Então nós recebemos uma série de informações que nos escravizam E que muitas das vezes nós nos permitimos escravizar E essas informações, esses veículos, essas circunstâncias na qual nós damos a atenção Elas vão fazendo com que nós percamos de forma gradativa, de forma silenciosa De forma astuta os ideais do Evangelho em nossos corações Então é nesse direcionamento que nós vamos hoje estarmos conversando com todos vocês Esse é um programa gravado, esse é um momento que é gravado Mas mesmo assim nos permite as trocas de ideias Nos permite construções ideais para o momento de hoje Eu vou tomar a liberdade de ler o texto do capítulo 24 Liberdade em Cristo, do livro Palavras de Vida Eterna É de forma gradativa, para que a gente possa ir conversando E na medida que for sendo interessante Eu vou colocando também outras obras, outras ideias Outras situações para que a gente possa enriquecer o estudo E a fala se tornar abrangente de modo a tocar os nossos corações Então dando sequência aqui no texto Emmanuel nos sugere a seguinte reflexão Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou Das algemas da ignorância e da crueldade Não enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum O que nos chama a atenção nesses dois parágrafos É o tanto que o Evangelho, na proposta de Jesus Nessa ótica do Espiritismo E aqui eu estou dizendo na ótica do Espiritismo Porque o Espiritismo, ele é uma lente que nos permite ver Jesus De uma outra maneira Não é algo mítico Que está sentado à direita de Deus Mas é um ser que construiu a sua evolução Nos mesmos parâmetros na qual nós estamos construindo a nossa evolução Eu digo nos mesmos parâmetros porque Ele mesmo diz no seu Evangelho Que tudo que ele fez e que ele faz Nós também podemos fazer Então nós vamos observar E o livro nos chama a atenção Para meditar na liberdade Que o Cristo nos libertou Ou seja, primeiramente A palavra meditar Ela nos chama a uma relação de serenidade Nos convida A estar vivenciando no cotidiano Dos nossos dias Dos nossos afazeres Das nossas circunstâncias Independente quais forem Com serenidade Porque meditar já nos implica uma paz íntima Ou pelo menos uma busca de uma paz íntima Não é? E esse mecanismo da serenidade Da paz na nossa intimidade Ele vai automaticamente Se habituando a uma sintonia Que nós vamos construindo Por que eu estou querendo dizer isso? Porque não tem como nós construirmos essa serenidade Ou nós alimentarmos a necessidade De uma sintonia mais elevada Se a gente não fizer isso com cautela Quanto das vezes os mecanismos da ansiedade Nos avassalam a nossa intimidade E nós tomamos decisões De sermos coisas Que depois Com o passar dos momentos Nós vamos perceber Que poderia ter sido diferente Então Aqui ele toca no aspecto da rebeldia Da necessidade de nós fazermos isso Com uma certa cautela Com uma certa organização Com uma certa previdência E aqui Nós percebemos O tanto que a doutrina espírita E a vinda de Jesus Ou o olhar de Jesus Sobre o olhar crítico De uma fé raciocinada Ele é muito interessante para nós Porque nos impulsiona Um olhar visto para o futuro Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando nós falamos de regeneração Quando nós falamos de reencarnação Quando nós falamos de evolução De uma forma construtiva Nós estamos projetando o nosso olhar Sobre circunstâncias que vão além da vida material E isso com certeza Nos impede muitas das vezes De sermos rebeldes Com circunstâncias momentâneas E passageiras do nosso cotidiano Isso O espiritismo Ele nos impulsiona A um olhar mais abrangente Basta nos envolvermos Com as características E o conhecimento da própria doutrina Que isso vai nos remeter A um olhar mais crítico Mais amadurecido Mais sereno E mais organizado Dando aqui Sequência ao texto E a gente vai fazer isso De uma forma muito tranquila Nós vamos aqui Deixa eu só navegar aqui Então vamos lá Através de todas as circunstâncias Sem perder o dinamismo da própria fé Submete-se valoroso Ao arbítrio de nosso pai Então aqui está falando De Jesus através de todas as circunstâncias Em momento algum Ele se atreve no sentido de rebeldia Com as circunstâncias da lei divina Na própria vida que ele passou junto a nós No período que ele passou junto a nós Isso vai nos colocar De uma forma Seguinte maneira Nós não reencarnamos Para ter insucessos Nós reencarnamos E temos a nossa vida reencarnatória Planejada junto aos amigos espirituais Que são mais maduros nesse quesito Junto a nós Para que a nossa reencarnação Seja de sucesso E aí então você pode se perguntar Bem, se a nossa reencarnação Não é planejada para o insucesso Por que é que muitas das vezes O insucesso bate a nossa porta Das mais variadas formas Com certeza É porque nós não estamos Sintonizados com o mais alto De forma digna E de forma constante E isso é um exercício Que vai do nosso livre-arbítrio Até mesmo o nosso esforço íntimo Para conseguirmos Tal êxito Nós vamos observar Que quanto mais sintonizados nós estamos Com os espíritos mais elevados Com as equipes que nos organizam E que nos auxiliam Mais nós estamos nos aproximando Das leis divinas E menos nós sofremos As intempéries das circunstâncias Do dia a dia Já está escrito no livro dos espíritos Eu não me lembro aqui a questão Mas quando falo das leis morais Que quanto mais nós nos afastamos Das leis morais Mais nós nos aproximamos Do sofrimento Então esse texto Ele vai realmente Nos chamar A uma atenção de vivência Para o nosso cotidiano Uma situação de amadurecimento Das nossas ideias E nunca se fez Tão necessário Como no momento atual O momento de Respirarmos um pouco mais De olharmos com mais cautela Com mais previdência Assim como está escrito No capítulo 28 Do livro Conduta Espírita Dizendo que a fé Preste bem atenção Porque essa é uma frase Que ela vai repercutir muito Nos nossos dias atuais Isso está no Conduta Espírita No capítulo 28 Entre outras questões Lá colocadas Está dizendo que A fé Não exclui a previdência Preste bem atenção Nessa frase Eu vou ler novamente A fé Não exclui a previdência É necessário que nós tenhamos fé Sim Mas que nós tenhamos A previdência A cautela E os cuidados Segundo as circunstâncias Da nossa atual realidade Isso é muito importante Porque no Evangelho Segundo o Espiritismo Eu vou me auxiliar aqui Que tem uma frase Muito interessante Que já é do conhecimento De todos Mas olha só bem Está bem no prefácio Do livro Não há fé inabalável Senão aquela Que pode encarar A razão Face a face Em todas as épocas Da humanidade Então isso quer dizer Que Para nós Os que somos espíritas Ou que somos estudiosos Da doutrina espírita Ou que nos esforçamos Para estudar Até mesmo Para ser espírita Né Abrindo aqui Aspas Para a Questão Do que é ser espírita Para nós Que nos esforçamos É interessante Nós observarmos Que a fé Ela necessita De raciocínio lógico Que acompanhe As circunstâncias Atual Da nossa sociedade Porque nós temos Uma ciência Que evolui Como diria Meu avô Que evolui A passos rápidos Ou melhor dizendo A galopes Né Ou seja A ciência Tem evoluído Bastante E nós temos Que entender Esse mecanismo Porque a ciência Aliada A fé Aliada A um sentido Religioso Ela contribui E muito Para os nossos dias Atuais A ciência Quando anda Sozinha Ela avança Mas ela avança De forma lenta Quando ela Se une A ciência E se une A filosofia Nós colocamos aqui O tríplice aspecto Da doutrina Nós percebemos O quanto Esse conjunto De ideias Nos favorecem E nos permite Andar Com mais Seriedade Com mais sobriedade Nos caminhos Que a vida Na qual nós escolhemos Para trilhar Então Pensemos nisso De forma dinâmica Porque isso tem a ver Com a liberdade Que Cristo nos convida Isso tem a ver Com essa reflexão De hoje E principalmente Com essa reflexão Do momento Em que vivemos Na atual sociedade Mundial E porque não Brasileira Dando sequência Ao texto Começa A missão divina Descendo da glória celestial Para o estreito Recinto Da manjedoura Desconhecida Nesse momento O texto fala Da quantidade De bênçãos Divinas Que nós temos E que se manifestam De forma simples No cotidiano Das nossas vidas Quantas bênçãos Nós temos recebido E muitas das vezes Passamos despercebidos Junto a elas Porque Quando ele fala Para o estreito Recinto Da manjedoura Desconhecida O mecanismo De Jesus Estar na manjedoura No seu nascimento Passou desapercebido Por muitos Por muitos E quantas manifestações Divinas Que acontecem De forma silenciosa Nas nossas vidas Passam desapercebidas Aos nossos olhos E o que é pior Muitas das vezes Passam despercebidas Ou desapercebidas Ao nosso coração Então esse texto Emmanuel Na sua sabedoria Ele vem de forma Minuciosa Nos chamar a atenção Para essa dinâmica Do Cristo Nas nossas vidas Porque muitas das vezes Nós estamos esperando Que o Cristo Desça Dos céus E muitas das vezes Ele já se encontra Do nosso lado E nós é que não Abrimos o nosso coração Para percebê-lo Através de um irmão Através Das circunstâncias Que o Tia Dia Nos coloca E muitas das vezes Essas circunstâncias Não nos apresentam-se De forma Linda Maravilhosa Como um presente Muitas das vezes Se apresentam Nos conflitos Nas desavenças Nos constrangimentos E que nós fugimos A reflexão Nós fugimos Ao bom combate Como já dizia Paulo Não exibe Uma infância Destacada No burgo Que se acolhe A sua equipe familiar Respira O ambiente Da vida Simples Não obstante A luz sublime Com que supera O nível intelectual Dos doutores De sua época Inicie o apostolado Da boa nova Sem constranger Grandes inteligências Ali aceitarem A doutrina santificante Contendo-se Com a adesão Dos pescadores De existência Singela É É o caminho Constrangedor Aqui na minha forma De dizer Que Jesus começa A construir Para si mesmo Até mesmo Na própria infância O caminho Constrangedor Da simplicidade O caminho Constrangedor De aceitar A realidade A sua volta E de Promover As transformações Segundo as possibilidades Sem o mecanismo Da agressão Respeitando Os níveis De consciência A sua volta Por que eu estou Dizendo dessa forma? Porque muitas das vezes Nós não conseguimos Respeitar As consciências Alheias Principalmente Aquelas Que discordam Do nosso ponto de vista Principalmente Aquelas Que não Dizem Aquelas Verdades Abre aspas Que nós Queremos Ou que nós Achamos Que vamos Ouvir Então Jesus Ele vem Desde o seu início Respeitando a consciência É realmente Um espírito Maduro Que já sabia O terreno Que iria trilhar Que estava No meio De consciências Que necessitariam Durante muito Tempo É uma Bússola Que o Orientassem Para onde Deveriam Seguir E o mais Interessante É que Jesus Ele não Veio só Ser Essa bússola Que norteia As nossas Ações Mas ele Veio também Fazer com que nós Cada um de nós Seres Espirituais Que estamos vivendo Uma experiência material Inclusive os seres Espirituais que estão Fora da experiência material A desenvolver dentro Do coração De cada um Essa bússola Então ele vem ser Uma referência Que automaticamente Nos convida A desenvolvermos Em nossa intimidade A nossa própria referência Através Da luz inspiradora Que ele nos é Até hoje E ele vem aqui dizer Que inicia o apostolado Com os pescadores Com os mais simples Então é realmente Uma liberdade muito grande Porque isso é feito De forma natural De forma natural E é interessante A gente observar Porque quando se trata De pescadores A dinâmica de Jesus Ela é uma Uma dinâmica Que se apoia Numa didática De respeito Da mais extrema Importância Veja um exemplo Que eu vou trabalhar Com vocês aqui Nós vemos o Pedro O apóstolo Pedro O pescador Pedro Em duas circunstâncias Se não me falha a memória Pedro esteve no momento Do conhecido como Monte do Tabor Em que Jesus Se afasta Com alguns apóstolos E nós podemos perceber Que Esse momento Jesus se afasta E Pedro participa Salvo engano Aqui da minha parte Que me toca no conhecimento Se eu não me engano Pedro estava nesse momento E Pedro Teve a oportunidade De ter uma vivência De extrema importância E de grande aprendizado Com Jesus E com aqueles outros Que estavam ali No Monte Tabor Uma experiência ímpar Para um espírito Dessa grandeza E em outro momento Pedro É convidado Pelas circunstâncias Da prisão de Cristo A dar o testemunho Do processo de aprendizado Junto ao Cristo Então ele nega Jesus três vezes Não conseguindo Na sua intimidade É externar Aquilo que as experiências Ou assim fizeram Então o que eu estou Querendo dizer com isso Porque essa liberdade Do Cristo Esse momento Da necessidade De evangelização Eu considero Aqui Na minha explicação Até de forma Talvez até simplista Mas eu considero Que Nós estamos sendo Convidados A dar o testemunho Daquilo que já vivemos Junto a Jesus Nós estamos sendo Nesse momento De circunstâncias Sejam elas Financeiras Sejam elas De saúde Epidemiológica Sejam elas Das questões Políticas Das questões Morais Não importa Quais as circunstâncias Na qual nós Estamos submetidos Nós estamos Sendo convidados A dar testemunho Das nossas vivências Junto ao Evangelho Porque muitos de nós Já estivemos No monte do tabor Com Jesus Aprendendo e apreciando Das bênçãos Do Evangelho E no momento De nós Darmos testemunho Do nosso nível De consciência Da nossa abertura De coração Nós estamos Negando o Cristo E às vezes Muito mais Do que três vezes E muito antes Do que o galo cante Então essa Essa convicção Nós precisamos Estar com esse senso Crítico Mas voltado Para a nossa intimidade Não voltado Para a intimidade Alheia Daqueles que Estão à nossa volta Muitas das vezes Cumprindo com condições Parcas As suas responsabilidades Seja em qual nível Da nossa sociedade Bem meus amigos Dando sequência aqui Tem uma parte do texto Que ele Diz o seguinte Dando sequência inclusive Fascinando as multidões Com a sua lógica Irresistível Não lhes assula Qualquer impulso De reivindicação social Ensinando-as A despertar No próprio coração Os valores do espírito Gente Essa frase Ela tem muito a ver Com o momento social Que nós estamos vivendo Porque embora Jesus tenha Embora Jesus Tenha Toda uma visão De um contexto De humanidade Que se dava Naquele exato momento Ele não fez Nenhuma reivindicação social O projeto de Jesus Não estava na instituição E aí fica uma reflexão Muito séria Para nós Porque o projeto de Jesus Ele não é Na instituição Sejam elas Quais forem O projeto de Jesus É no coração De acordo com os valores Espirituais Nós vamos ver isso Eu estou aqui puxando mais uma vez A minha colinha Porque no livro Coração do Mundo Pátria do Evangelho Tem uma parte Que fala Da obra de Ismael Do objetivo da obra de Ismael Para O Brasil Então Ele vai colocar o seguinte Que Depreende-se portanto Que a principal questão Do espiritualismo É proclamar a necessidade Da renovação interior Educando-se o pensamento Do homem No evangelho Para que O lar Possa refletir Os seus sublimes Preceitos Aqui ele está querendo dizer Que o projeto de Ismael Não está na empresa Não está na política Não está na politicagem O projeto de Ismael Está Na necessidade Da renovação interior Ou seja No coração dos homens Então vem dizer De forma sistemática O livro A obra de Ismael Cujo objetivo Não é a reforma Inopinada Das instituições Impondo Abalos A natureza Que não dá saltos É sim A regeneração E o levantamento Moral Dos homens A fim de que Essas mesmas instituições Sejam espontaneamente Renovadas Para o progresso comum Então Se a gente fica se perguntando Quando vemos Algum tipo de desavença Política Ou qualquer situação Circunstância Nesse viés Nós perguntamos assim Onde é que está Deus Nesse momento O livro dá a resposta Espiritismo nos chama A uma reflexão maior Mais avantajada Por isso que eu falei com vocês No início da nossa fala Que Esse texto Essa perspectiva É de enxergar além Então não é a instituição Porque a instituição Ela é secretária A instituição Ela é partidária Mas o coração do homem Quando renovado Nas bases do evangelho Tem a possibilidade De renovar as instituições Então nós não vamos Renovar de cima para baixo Nós vamos renovar De baixo para cima Começando pelos nossos corações Começando pelo meu coração Porque é uma proposta individual De responsabilidade ímpar Impondo-se pela grandeza única Que lhe assinala a presença Acenam-lhes Com uma coroa de rei E ele não aceita Ou seja Jesus não estava aqui Para brincadeira Ele não estava aqui Para as questões Transitórias da matéria Ele não estava aqui Para esses mecanismos Que tiram a nossa atenção Ele realmente sabia O que tinha de fazer E sabia como que ia fazer Não é Dando sequência Observando o povo Julgando por denominadores Dominadores estrangeiros Não lhe aconselha Qualquer indisciplina Recomendando-lhe Ao invés disso Dar a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Essa é uma máxima Que nos dias de hoje Também nos chamam a atenção Porque Vejamos meus caros irmãos É necessário que a gente Construa o reino dos céus Nos nossos corações Mas isso não Isso não nos tira A responsabilidade Das circunstâncias Materiais Na qual nós estamos submetidos Né Eu quero aqui fazer Uma pequena brincadeira Com você Tem um filme Do Robin Hood Em que ele tira De alguns E dá Para uma certa maioria O fato de eu estar Tirando de alguém No plano espiritual Isso me implica responsabilidade Se eu quebrar As regras materiais Com certeza Eu estarei De alguma forma Me comprometendo No aspecto espiritual Dentro da lei De causa e efeito Robin Hood Também estaria enquadrado Então não é tirando Dos ricos E dando aos mais pobres De forma A furtar Que eu estarei Contribuindo Com uma consciência Mais elevada É interessante Perceber aquilo Que é de César E dar a César O que é de César É interessante Perceber aquilo Que é de Deus E é que assim O mesmo se faça E aí o texto Se segue De forma esplendorosa Dizendo da seguinte maneira Sabe que Judas O companheiro desditoso Surge repentinamente Possuído Por desvairada Ambição política Firmando Conchavos Com perseguidores Da sua Causa sublime Contudo Não lhe promove A expulsão Do ciclo Do ciclo Mais íntimo São as intempéries Da materialidade De forma Circunstância Que vem nos Tirar-lhe a paz Do coração Jesus Ele nos ensina Através dessa Dessa frase Que não sejamos Circunstancial E aí o restante Da história Com relação A Judas Nós já sabemos O tanto que O esforço De retomada Teve que ser Realmente aqui Dizendo Hercúlio Hercúlio No sentido De que séculos E séculos Depois É que ele consegue Se haver Com a própria Consciência Junto Ao evangelho De Jesus E nós vamos Observar Que no mundo Em que estamos Vivendo hoje Essas circunstâncias Elas são Para cada um De nós Muito atrativas As circunstâncias Materiais Elas Eu estou aqui Pensando Muitas das vezes Nós somos levados Através da fala Das situações Passageiras E isso é muito gostoso Sabe por que Eu estou dizendo Dessa forma? Porque eu estou aqui Com o computador Na minha frente Quantos segundos Que leva Numa circunstância De uma internet boa E um processador Bom de computador Para fazer um download De um determinado Programa De um determinado Arquivo Imagem E etc Poucos segundos Mas quanto tempo Eu levo Para assimilar Uma verdade No coração Quantos anos Talvez Eu não levei Para perceber Que eu fui Orgulhoso Vaidoso Omisso Em determinado Momento As verdades Espirituais Que nos consolam O coração Elas não são Tão simples De aprender O download Não cai Tão rápido E nós Estamos numa Sociedade Que ela é Altamente Revolucionária No mecanismo Da materialidade E principalmente Na futilidade E na Até uma Frase De uma Banda De rock Na Obsolescência Desses recursos Que vão Ficando cada Vez Mais Obsoletos 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 E nós Vamos assim Perdendo E os valores Do coração Quanto que é Difícil Cultivá-los Quanto que é Difícil Travar Um cotidiano Com uma Consciência Cada vez Mais limpa Ou que se esforça Para ser limpa Então Jesus Ele estava Atento A essa Dinâmica Embora Num outro Contexto Num Outra Situação Cultural Num Outro Momento Da sociedade Mas lá Também Já tinha Situações Passageiras E situações Que eram Eternas Para o reino Dos céus E ele Estava Atento A essas Circunstâncias Que eram Eternas Para o reino Dos céus Então Judas Vem simbolizar Esse momento Transitório E muitos De nós Estamos Trazendo Judas Eu estou Dizendo Judas Esse momento De consciência Porque na atualidade Judas Tem uma outra Perspectiva De consciência Um outro Nível De organização E uma outra Percepção Muito mais Abrangente Do que naquela Ocasião Referente ao Evangelho De Jesus Então Muitos de nós Estamos ainda Nesse nível Pequeno De consciência É necessário Alertar É necessário Ficar esperto É necessário Abrir os olhos E perceber Onde é que o nosso coração Em qual terreno O nosso coração Está trilhando Não ignora Que Simão Pedro Traz no âmago Da alma A fraqueza Com que negará Diante do mundo Mas não se exaspera Por isso E ajuda-o Cada vez mais É O verdadeiro Exemplo Do amar Ao nosso próximo Porque eu fico Imaginando aqui Será que se nós Estivéssemos No lugar de Jesus Vou aqui Dentro das minhas Conjecturas Simplicas Fazer As minhas Confabulações Será que se Eu estivesse No lugar de Jesus E Pedro E Pedro E Pedro Me negasse Três vezes Numa circunstância Daquela Qual seria O meu comportamento É pra gente pensar Porque nós estamos Num nível De cobrar Dos demais Na questão exterior O nível De assertividade Muito grande O nível De Perfeccionismo E quando nós Nos voltamos Para a nossa Intimidade Nós estamos Num nível De perfectibilidade O que é Perfectibilidade? Perfeccionismo É a ideia De que tudo Tem que ser Perfeito E perfectibilidade É a ideia De que eu posso Ser perfeito Ou seja Com as questões Exteriores Eu sou Altamente rigoroso Cobro do outro Uma forma Absurda Mas quando se torna A minha intimidade Eu já sou mais flexível Eu já sou mais relaxado Eu já sou mais Complacente Com os níveis De intimidade Que eu me apresento E O evangelho Ele nos convida A ser o contrário A sermos mais flexível Com o outro E ser mais rigoroso Ou rigorosos Com a nossa intimidade Então Essa relação Com Simão Pedro Ela vai dizer muito disso De que apesar Das circunstâncias Com Simão Pedro De ter negado Jesus Nas diversas circunstâncias Jesus não o abandona Dá realmente Uma lição De irmandade Dá realmente Uma necessidade De que nós Precisamos refletir Sobre isso Nesse momento De grandes Situações Que nos envolvem A nossa realidade social Contemporânea O texto continua Ele Limpará os leprosos E sarará A expressão é essa Sarará Os loucos Que Restituirá A visão aos cegos E o movimento Aos paralíticos Não se exime A prisão E ao escárnio público A flagelação E a cruz Da morte É interessante Porque ele Auxilia Aquele que tem Que auxiliar E no momento Do testemunho Ele está E suporta O testemunho Essa palavra Suportar Eu acredito Que ela esteja Um pouco carente Nas nossas consciências E me desculpe O atrevimento Por assim dizer Porque ela é provocativa Mas eu acho que nós Precisamos entender O verdadeiro sentido A verdadeira realidade Do contexto Dessa palavra Suportar Porque no momento Em que estamos Sendo convidados A dar testemunho Do evangelho Nas nossas vidas Nós estamos Suportando muito pouco As circunstâncias Que nos envolvem E eu não estou aqui Com essa fala Querendo criar Algum tipo de afronta A quem quer que seja Eu estou dizendo Da necessidade De nós estarmos Mais envolvidos No evangelho Porque parece Que qualquer brisa leve Nos tira a atenção Nos tira O floco Nos tira o foco E faz com que A gente não consiga Aqui Pegando a palavra Do texto Faz com que a gente Não consiga estar Na questão de flagelos Esses flagelos Destruidores Que estão aí Abre aspas Nesse momento Tocando as nossas Relações sociais Eu acho que nós Precisamos ter um pouco Mais de complacência Conosco mesmo E um pouco mais De suportar No mecanismo Da fé raciocinada As questões Então que a gente Possa realmente entender Até que ponto Isso nos testa Até que ponto Nós estamos conseguindo De forma natural Sem nenhum tipo De excentrismo Sem nenhum tipo De exaltação Esse mecanismo Que estamos sendo convidados E para encerrar aqui O último parágrafo O texto nos convida Através da fala de Emmanuel Assim Reflitamos Pois Que a liberdade Segundo Cristo Não é o abuso Da faculdade De raciocinar Empreender e fazer Mas sim A felicidade De obedecer a Deus Construindo o bem De todos Ainda Mesmo sobre O nosso próprio Sacrifício Porque somente Nessa base Estamos enfim Livres Para entender Os desígnios Do eterno pai Sem necessidade De sofrer O escuro Domínio Das arrasadoras Paixões Que nos encandeiam O espírito Por tempo Indeterminado As trevas As trevas Expeatórias O que o texto Nos chama Atenção A questão Do bom senso Da fé Raciocinada Do conhecimento Desse evangelho E do equilíbrio Nas nossas ações Visto Visto que Esse equilíbrio Nos dá A liberdade De estarmos Verdadeiramente Não envolvidos Nas questões Transitórias Passageiras Porque a questão Material Ela é muito Vamos assim dizer Ela é muito gostosa Ela nos envolve Nos chama A atenção Posso dar aqui Inúmeros exemplos Mas o espiritismo Ele venceu O aspecto Da materialidade E o nosso convite É entendermos isso Eu não estou aqui Desfazendo os recursos Materiais Até porque eu estou aqui Usando deles E tirando recursos E tirando proveito Dessas circunstâncias Mas é necessário Que eles sejam Apenas instrumentos Para o nosso crescimento Para o nosso amadurecimento Desta forma Nós vamos observar O tanto que é necessário A gente entender A didática Que está escrito Na questão 917 No livro dos Espíritos No capítulo 12 Na terceira parte Que vai dizer Do meio de destruir Ao egoísmo Entre outras questões Diz Que O egoísmo Se enfraquecerá A proporção Que a vida moral For predominando Sobre a vida material E sobretudo Com a compreensão Que o espiritismo Vos faculta Do vosso estado Futuro Real E não desfigurado Pelas ficções alegóricas Quando bem compreendido Se houver identificado Com os costumes E as crenças O espiritismo Transformará Os hábitos E os usos Das relações sociais Então nós estamos vendo O quanto que essa lente Do espiritismo Pode nos facultar Enxergar Mais de perto Aquilo Que as questões Materiais Nos hipnotizam E nos iludem Então fica aqui Essa nossa reflexão Fica aqui Esse nosso Esse nosso momento De vibrações positivas Não só Para nós Que estamos Aproveitando Esse momento No recurso Da internet Dessa gravação Mas O aspecto De boas vibrações O quanto que Na medida que nós Nós vamos Nos evangelizando O tanto que isso É salutar Para as nossas vibrações O tanto que isso É salutar Para as companhias Espirituais Que estão junto a nós O tanto que isso É salutar Para os nossos familiares Para aqueles Que estão junto a nós Nesse momento Momentaneamente De reclusão Que é um processo Ou seja Tem início Meio e fim O quanto que é Importante para nós A necessidade Do evangelho E sermos Seres mais evangelizados Nesse grande Deserto social Que vivemos Dessa forma Nós Agradecemos A possibilidade A oportunidade De estarmos Levando a vocês Talvez Não o conhecimento De novos aspectos Mas a reflexão Em cima de velhas verdades Que nós Temos Já Sabido E aí fica A dica Se nós já sabemos De tantas coisas Que aqui foram faladas Fica o convite Para que a gente Possa Viver essas verdades Trazê-las à tona Ao campo do coração De acordo Com a possibilidade E de acordo Com a capacidade De cada um Que Jesus Possa morar Em nossos corações E que essa paz E que essa serenidade Possa se fazer presente Em todos os momentos Da nossa vida Agradeço a todos Muito obrigado Paz em Cristo Que assim seja Música 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 Legenda Adriana Zanotto